Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Crochê dos Dois. Pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Neste vídeo, trago um passo a passo deste lindo suplá com tema natalino. Eu peguei alguns pontos e coloquei nesse suplá e quero trazer pra vocês mais essa opção pra você trabalhar neste Natal. Eu usei essas cores, o cru, o verde bandeira e o vermelho, mas é um suplá também que você pode usar em qualquer época do ano. Você pode ou usar nas combinações, você pode fazer ele todo de uma cor, você pode fazer com outras cores também. Então, eu espero que vocês gostem, continuem aqui comigo que eu já vou iniciar o passo a passo deste lindo suplá. Então, gente, vamos iniciar agora o nosso suplá. Vou iniciar com a cor cru, tá? O fio que eu estou usando é o numeração 6. Vou utilizar a agulha de crochê 3,5. Preciso também de tesoura pra arremate e uma agulha pra também fazer o arremate, essa agulha de tapeceiro, tá bom? Então, vamos iniciar com um círculo mágico, tá? E vamos colocar dentro desse círculo mágico 24 pontos com pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais, tá? Então, três correntinhas pra dar o primeiro ponto alto e preencho aqui dentro com mais 23 pontos altos, tá? Então, pode ir preenchendo, ó, fazendo ponto alto dentro desse círculo mágico. Ok? Desse jeito. Completei aqui os meus 24 pontos, tá? Aí, eu vou fechar esse círculo mágico, tá? A gente vai fechar ele. Vai deixar ele bem... Bem fechadinho. Parece que não vai dar certo, mas dá certo, tá? Você vai puxando devagarzinho. E deixa bem fechadinho assim, ok? Aí, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha aqui que eu iniciei. Fechei. Agora ficou... Agora sim. Fechei com um ponto baixíssimo. Ok? Aí, ficando assim o nosso círculo mágico com os 24 pontos altos aqui dentro, tá? Então, vamos prosseguir. Agora, subo três correntinhas. Três correntinhas. Laço o fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Dentro do mesmo ponto, tá? Faço uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base, tá? Ó, eu tô nesse... É que o início, ele vai ficar bem, ó. O primeiro é esse daqui que eu fiz, ó. Um ponto alto aqui, que é as três correntinhas, mais um ponto alto junto. O próximo é esse daqui. Então, eu vou pular esse e vou vir nesse outro ponto e vou colocar dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto aqui de base, vou pro próximo e faço dois pontos altos. Essa é a sequência desta segunda carreira. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço dois pontos altos juntos. Tá? Então, essa é a carreira... Essa é a sequência, né? Dessa carreira. Separado sempre por uma correntinha e pulando um ponto de base. Chegando aqui no final, ó, sobra justamente um ponto de base pra que eu pule e venho aqui, ó, na terceira correntinha desse primeiro ponto e fecho. Não esqueçam de dar essa correntinha aqui, tá? De separação. Então, deu a correntinha de separação, vem aqui e fecha com ponto baixíssimo. Olha só. Nós ficamos com doze bloquinhos de dois pontos altos juntos, tá? Então, agora, nós vamos começar a fazer o desenho espiral do nosso suplá, né? O centro do nosso suplá, ele é todo espiral. E como que vai ser feito agora nas próximas carreiras? O aumento, nós vamos sempre fazer no primeiro ponto. Então, nós vamos subir as três correntinhas e já vamos fazer um aumento aqui. Então, nós voltamos no mesmo ponto e fazemos um ponto alto. Aí, eu venho pro próximo e faço um ponto alto. Tá? Então, e aqui a gente segue dando uma correntinha de separação, vem aqui no próximo. Um aumento. E um ponto alto. Sempre vai ser o aumento nesse primeiro ponto aqui. Então, sempre quando a gente faz o primeiro ponto, a gente já faz um aumento. E daí, continua fazendo os pontos. E sempre dando uma correntinha de separação. Então, vem no primeiro ponto, um aumento. Vou no próximo, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, um aumento no primeiro e continuo um ponto alto. Ok? Essa é a sequência dessa terceira carreira. Olha só, gente, como fica a terceira carreira, né? Ó, sempre um aumento no primeiro ponto e continua. Aí, na última aqui, ó, eu dou uma laçada e venho no primeiro, na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir do mesmo jeito, tá? Agora, vão ser carreiras de repetições. Sempre no primeiro ponto, eu faço um aumento de pontos altos. E continuo... E continuo ponto sobre ponto. Então, eu tenho um ponto aqui... E outro ponto aqui. Aí, eu dou uma correntinha de separação, venho no próximo, já faço um aumento. Dois pontos altos juntos. Aí, venho no próximo... E faço um ponto alto sozinho. Mais um ponto alto sozinho. Então, essa é a repetição agora... De todas as carreiras que nós vamos subir. Nós vamos subir até nós termos um total de nove pontos altos aqui. Então, no total, nós iremos subir oito carreiras contando com essa daqui, tá? Então, se você chegar na oitava carreira e tiver um aumento e mais sete pontos aqui... Então, está correta, tá? Pra não, depois, não ter erro das contagens, tá? Então, a sequência é essa. Sempre no primeiro ponto, faz um aumento. Chegou no próximo bloquinho? Um aumento no primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha no primeiro ponto alto, faço um ponto alto duplo. E nos próximos, um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? E assim, então, é a repetição até chegarmos num total aqui de nove pontos altos. Um aumento, mais sete pontos altos sobre pontos altos. Um total de oito carreiras contando a partir dessas daqui. Bom, gente, aqui, ó, já com as oito carreiras, né, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, ó, finalizando com nove pontos. Um aumento no primeiro, mais sete pontos sobre ponto, tá? Tudo ponto alto, ok? Então, agora, nós vamos continuar, tá? A nossa peça. Nós vamos trocar de cor agora. E eu vou mostrar pra vocês como que eu troco de cor. Eu troco de cor fazendo nó tecelão, tá? Mas daí, você pode fazer do jeito que você acha mais fácil, ok? Tá vendo que, olha, ele já fica com um desenho super bonito, né? Esse espiral aqui já fica super bonito. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa troca de cores, tá? Então, aqui, a gente tem que fechar com um ponto baixíssimo, né? Pra finalizar a carreira, tá? A gente deu, dá uma correntinha e daí finaliza com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, é aqui que a gente faz como que eu faço agora. Eu dou, mais ou menos, um espaço de uns quatro dedos, assim. Um espaço de quatro dedos e corto esse meu fio, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu solto aqui. Pego a... Agora, nós vamos entrar com o fio verde, tá? Pego o fio verde. Eu coloco... Vou até colocar um pouquinho mais de zoom aqui, ó, pra vocês entenderem. Eu coloco o fio verde sobre o fio cru, tá? E seguro aqui com o polegar e o indicador da mão esquerda, tá? Eu passo o fio cru por cima do meu dedo. Eu passo por cima do meu dedo. Ele vai passar por cima do cru. Eu coloco por cima. E aqui, ele tem que passar o verde por baixo, tá vendo? O cru fica por cima da volta que eu dei, ó, tá vendo? A volta fica por cima. E daí, eu passo aqui, ó. Eu deixo o verde por baixo do cru. E fica assim. Agora, eu pego, abro essa argolinha pra cá e passo esse fio verde aqui dentro. Aí, eu puxo um pouquinho ali em cima, tá? Aí, eu seguro as duas e finalizo puxando bem forte. Fica assim, tá vendo? Aí, eu venho e corto essas duas pontinhas, tá? Então, fica assim, ó. Corta bem rentinho, tá? Bem rentinho. Esse ponto, esse nó, ele não sai, tá? Ele fica bem forte. Aí, eu venho aqui e finalizo o meu... Vou fazer um ponto aqui. O meu... A minha peça. Dou uma correntinha e finalizo aqui com o ponto baixíssimo. Tá vendo? Aí, eu já subo aqui, ó, uma... Faço uma correntinha, tá? Esse daqui, agora, ele já ficou desse jeito assim, né? Agora, essa carreira, nós vamos ter que fazer pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha aqui pra dar a altura de um ponto baixo. E já venho pro próximo ponto aqui, ó. E puxo esse fio e faço um ponto baixo. Entendeu? Tá vendo? Que daí, já continua na sequência. E aqui atrás, ó. Eu não preciso mais fazer um arremate. Porque aqui, ele já, ó, nem parece que tem um nó aqui. Entendeu? Eu faço assim. Eu dou continuidade na minha peça. Porque essa carreira, agora, é somente de pontos baixos. Ó, daí, fica assim. Daí, nós vamos fazendo ponto baixo em cada alcinha aqui do ponto alto. Pontos baixos. E quando tiver essa alcinha de separação entre um bloquinho e outro, a gente também vai fazer um ponto baixo aqui. Então, dentro do bloco vai ficar nove pontos baixos, né? Que é a quantidade de pontos altos que nós temos. Mais um ponto baixo na correntinha. Tá? Então, a gente vai fazendo, ó, um pra cada ponto. Não tem segredo essa carreira. Então, ó, chegou novamente aqui, ó, nessa alcinha de separação de um bloquinho pro outro, faço um ponto baixo. E continuo. Essa é a sequência dessa carreira com a cor verde. Com a carreira finalizada, ó, de toda de pontos baixos. Agora, vamos continuar, ok? Vamos fechar aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui que a gente fez, tá? No primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. E vamos caminhar, ó, mais um ponto aqui, ó, com ponto baixíssimo. No terceiro, a gente entra com ponto baixíssimo, tá? Então, nós fechamos aqui, caminho mais um, dois, tá? Então, no total, ó, a gente fechou aqui, caminhei um e dois. Nesse daqui, nós já vamos subir três correntinhas, tá? Que é a altura de um ponto alto. E vamos fazer mais três correntinhas de separação. Que nós vamos fazer agora uma carreira de leques, tá? Um vezinho assim, ó, vocês vão ver. Volto aqui no mesmo intervalinho, no mesmo a correntinha aqui embaixo, ó. E faço um ponto alto. Tá vendo? Ficou um vezinho já. Tá? Eu laço o fio. Aqui, eu conto uma, duas, na terceira, eu venho e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto no mesmo intervalinho e faço outro ponto alto. Ó, só o lequinho, tá vendo? Agora, eu laço o fio e vou contar uma, duas, três. Na quarta, que vai dar bem nessa, nesse espacinho, né, do intervalinho de um bloco pro outro, eu faço outro vezinho desse, tá? Três correntinhas, volto e faço um ponto alto. Tá vendo? Essa é a sequência, tá? Então, aqui, nós pulamos dois e aqui, nós vamos pular três, tá? Então, sempre dentro de cada bloco desse daqui, ó, que a gente fez, vai ficar dois vezinhos e um no intervalinho. Aqui, eu faço três correntinhas pro meu ponto. Se você fizer três correntinhas e ele ficar embabadado, reduz e faz duas, tá? Agora, se for no meu caso, né, igual o meu caso, eu tenho que fazer três pra que ele não emborgue, tá bom? Então, essa é a sequência, eu vou fazer mais um bloquinho aqui, ó, eu laço o fio, como eu fiz aqui, ó, nesse intervalinho, eu pulo um, dois, no terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Três correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, pulo um, dois, no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas, volto no mesmo ponto, um ponto alto, ok? Agora, eu laço, um, dois, três, na quarta aqui, ó, é bem na correntinha de separação de um pro outro, eu faço um ponto alto. Um, dois, três correntinhas e volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Ficando assim. Essa é a sequência dessa carreira de Vzinhos. Carreira finalizada com todos os Vzinhos, tá? Chegando aqui no final, ó, tem o último ponto, último Vzinho, né? Os dois pontos altos dentro desse, justamente, ó, sobra os dois pontos que nós caminhamos no início, tá? Um, dois, e aqui, ó, já começa o próximo intervalinho, tá? Então, dá certinho a contagem. Então, nós vamos fechar aqui, ó, na terceira. Um, dois, três, fecha com ponto baixíssimo, ok? E agora, nós iremos trocar de cor. Então, eu vou trocar de cor igual eu troquei do cru pro verde com o nó tecelão, tá? Então, ó, eu deixo mais ou menos a quantidade, essa quantidade, ó, de uns três dedos. Corto o fio, vou mostrar pra vocês novamente a troca. E eu tiro a agulha aqui, tá? Mesmo que, olha, que você pode puxar, tá? Venho aqui com o próximo fio. Deixa eu tirar a pontinha dele. Com o fio, tá? O fio vermelho agora. Coloco o fio vermelho em cima do fio verde, tá? Passo o fio verde por cima do meu dedão, tá? Mesmo que desfisele, não tem problema, tá? Passo por cima, passo o fio verde por baixo desse daqui e por cima deixo o vermelho por baixo. Tá vendo? Fica assim. Aí, eu venho aqui, abro essa argolinha, passo o vermelho aqui por dentro, seguro essas três pontinhas e puxo bem forte. Aí, eu venho e corto o excesso bem rentinho, tá? Bem rentinho aqui. Ok? Aí, esse aqui, ó, se desfez, eu venho aqui só completo. Faço novamente, tá? Não tem problema. Faço com ponto baixíssimo, tá? Já fica aqui. Agora, nós vamos, então, fechou aqui, nós vamos iniciar a carreira com o vermelho, a primeira carreira do vermelho, dentro de cada espacinho aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui com ponto baixíssimo, ok? Pra dentro. E vamos subir já três correntinhas. Subiu três correntinhas, faço mais um ponto alto aqui dentro e mais um ponto alto. Ok? Três correntinhas agora. Mais três pontos altos. Fazendo um lequinho de três pontos altos aqui dentro, tá? Se você, se o seu ponto for um pouco mais frouxinho, pode fazer só duas correntinhas de separação, ok? Aqui no meio, tá? O meu eu tenho que fazer três correntinhas. É igual o que eu falei anteriormente aqui nos Vzinhos, tá? Aí, continuando, uma correntinha, venho aqui no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Mais uma correntinha, laço e faço mais um bloquinho desse. De lexo. Três pontos altos, separados por três correntinhas. E volto aqui novamente mais três pontos altos. Então, essa é a sequência. Em um espacinho, faço o lequinho de três pontos altos separados por três correntinhas. E no outro, eu faço um ponto baixo. Essa correntinha de separação, ó, também fica... Você tem que ver aí no seu ponto se é preciso ou não essa correntinha, ok? Se ficar embabadando, né? Você faz essa correntinha. Se não, você não precisa fazer correntinha, ok? Você já faz direto ponto baixo e vem pro próximo, tá? Então, aqui, ó, uma correntinha, venho no próximo intervalinho aqui e faço um ponto baixo. Mais uma correntinha e vou continuar essa sequência de leques, ponto baixo. Leques, ponto baixo. Até chegar aqui no final. Ó, carreira finalizada, olha como ele se assenta. Já tá ficando bem bonito, né? Estamos já caminhando pro final, vamos pra próxima carreira agora com o vermelho, tá? Então, aqui, ó, finalizei com ponto baixo, uma correntinha e finalizei na terceira correntinha aqui com ponto baixíssimo, tá? Vamos caminhar com ponto baixíssimo pelos próximos dois pontos. Então, ó, caminhando com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do espacinho do lequinho, tá? Então, dentro desse espacinho, vamos fazer novamente um lequinho com três pontos altos separados por três correntinhas, ok? Então, ó, três pontos altos, três correntinhas. Três correntinhas, volto aqui e faço mais três pontos altos. É a mesma repetição do leque, tá? Aí, aqui, agora, nós vamos pra esse próximo lequinho direto. Então, vamos fazer duas correntinhas e vamos direto aqui pra esse próximo leque. E fazemos novamente três pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo intervalinho aqui, tá? Então, essa é a sequência desta carreira. Duas correntinhas de separação e vou pro próximo espacinho lá e faço leque sobre leque, tá? Então, três correntinhas, volto e faço mais três pontos altos. Fazendo essa sequência por toda a volta. Novamente, lembrando vocês, se aqui no seu ponto não precisar fazer duas correntinhas, faça uma correntinha só, tá? De separação, ok? Então, essa é a sequência desta carreira. Carreira finalizada, ó, leque sobre leque, separados por duas correntinhas. Vamos, então, agora, para a última carreira, para finalizarmos o nosso suplá. Finalizamos aqui, ó, duas correntinhas. Viemos na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Vamos, novamente, caminhar com um ponto baixíssimo para os próximos dois pontos, até chegar no intervalinho. Chegando no intervalinho, vamos fazer nove pontos altos dentro desse intervalinho. Então, vamos subir três correntinhas e fazer nove pontos altos. Em todos os intervalinhos, será a sequência de nove pontos altos, ok? Então, quatro, cinco... Cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos altos, ok? Eu farei uma correntinha de separação e prendo aqui no espacinho de duas correntinhas com ponto baixo. Faço mais uma correntinha de separação e vou para o próximo lequinho repetindo a sequência de nove pontos altos aqui dentro. Tá? Lembrando que se você não precisar fazer essa correntinha aqui de separação, não precisa, ok? Aqui, pro meu ponto, eu tô precisando fazer, tá? Então, ó, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três, sete, oito e nove pontos altos, tá vendo? Olha só que bacana, que bonitinho esse acabamento. Uma correntinha, prendo com ponto baixo, uma correntinha e vou para o próximo lequinho aqui, o próximo intervalo, ok? Então, essa é a sequência para nós finalizarmos o nosso suplá. Agora, ó, finalizando o suplá, gente, ó, que coisa mais linda que fica. Nós viemos aqui, fizemos a última correntinha, fechamos com ponto baixíssimo, cortamos o nosso fio, puxa ele todo pra frente, vem no próximo pontinho aqui, ó, põe a agulha de trás pra frente, leva esse fio lá pra trás, aí vem de trás pra frente, introduz a agulha e passa dentro da argolinha. Ó, de trás pra frente, ó, de trás pra frente, e passa dentro dessa argolinha aqui, ó. Se você preferir pegar a agulha de tapeceiro, pode ser também, tá? Porque às vezes fica complicadinho, ó, passou dentro dessa argolinha, leva esse fio lá pra trás. Ó, fazendo uma falsa correntinha, tá? Então, a gente não sabe aonde que terminou, ok? Aí, ó, virando atrás, a gente só vai ter esses dois arremates pra fazer. Olha só, a gente fazendo a troca de cores com o nó tecelão, então, só fica esses dois arremates, tá? Vou arrematar aqui e eu já volto pra finalizar o videoaula. Prontinho, pessoal, suplá finalizado, todo arrematado. Olha só que coisa mais linda que fica, esse acabamento no bico, essas cores, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários, caso você tiver alguma dúvida e quiser comentar aqui comigo. Se eu tiver algum outro comentário, deixe aqui, que assim que possível eu irei responder vocês. Deus abençoe vocês, compartilhem, deixe o seu joinha aqui pra mim nesse vídeo. E se vocês fizerem, marque a gente lá no Instagram, arroba crochê dos dois, pra que a gente veja também como você fez, né? Se você fez uma outra combinação de cores, se você fez nessa mesmo, para o Natal agora. Então, marque a gente lá no Instagram, arroba crochê dos dois. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!